Tem que representar Portugal, ó Exato Opa, ganhamos um sub aqui, ó Vou matar esses dois por você, subzão Vamo, Portuga, vamo vencer Vamos, vamos, vamos Representa Portugal Alguém tá apanhando no fundo, eu tô dizendo Eu sou português, mas sou pobre Ah, pô Mas pra mim todos os portugueses eram ricos, mano Nem todos, nem todos Mas eu sei que alguém tá apanhando no fundo aí Grita no fundo aí, ô Faz silêncio Ele mutou Mas eu tô brincando, Afonso Ó, Afonso, eu tô brincando, Afonso É brincadeira, velho Agora você vai apanhar aí da sua mãe, mano Valeu, Eric Tamo junto, obrigado lá no Por ser sub Opa Rapaz Quantos anos ela tem? Tem 5 Ah, é muito intimalia então Tá suave Pode fazer bagunça Ah, de novo Gente, não deixa eu esquecer de trocar minha habilidade operador Pelo amor de Deus Eu vou trocar de arma aqui Ah, putz, bem na hora que eu fui trocar de arma Mas tudo bem Vamos aí, vamos aí, Afonso Nossa Deixa eu não, mano, deixa eu não Olha que diferença, velho Tudo bem, 10 balas, mas foi Mano, eu tô sozinho aqui, ô Afonso, me ajuda Pera, pera Tô chegando Mano, eu tava sozinho Tá bugando Pra mim isso era uma realidade brasileira Tá, mata aí, vai Pô, matei um ali Olha, tem um camper Saindo da casinha do lado esquerdo tem camper Na portinha Vou dar a volta Ué Não foi Não Morre Vai ter que ser no taco Vai ter que ser no taco Você vai de taco, fi A galera vai te dar uma tacada, mano A galera tá apostando as batmoedas nessa partida Ah É a tápica dos chineses Ai Missão sensível Bora Ah, não deu Tava com a vida abaixo, só por isso eu perdi essa gunfight Tudo bem, vai Tem problema não, Afonso A gente consegue operar Caraca Não tem recoil nessa Nessa arma aqui Qual que é o próximo? Não lembro onde fica o próximo É no avião? Acho que é Tá, vou ficar escondido aqui A galera vai descer com certeza Que isso, meu Temos que começar a reagir com calma Se não Vamos perder Você tem razão Você tem razão Ah, velho Tem esse mapa? Tem gente na lojinha Tem uns campersinho na lojinha É tudo muito longe, velho Ok, vamos todos perder Não vai não Vira essa boca pra lá, Afonso Aniquilador Vocês estão querendo que eu perca, velho O chat quer que a gente perde, mano É só o portão chegar com o português Racista Agora você tem que representar o... Tem que representar a portugala Exato O problema é que eu nunca sei aonde fica essas porcaria, velho Opa Ganhamos um sub aqui, ó Vou matar esses dois por você, subzão Tamo junto Obrigado pelo sub Bruno Bruna, na verdade Bruna... Ai, pera que eu já leio Do final da partida eu leio Senão eu vou ficar morrendo aqui Acho que é Bruno, hein É uma morcega Mas relaxa, mano A gente consegue virar Dá pra ganhar muito ponto, velho Olha que eu acho que já não viramos de jogo Bora Ah, qual é, velho? Mano, eu sinto duas balitas na minha nádega E eu... Droga Ah, ela tá boa Tá É É Pera aí que o... O negócio tá brabo aqui, mano Tô protegendo um lugar que nem é o lugar Mas é o seguinte O meu papel aqui agora É outro O meu papel? Eu não vou ter matado aquele cara Meu papel? Meu papel? Eu não vou ter matado aquele cara Boa, boa, boa. Solta isso aqui logo, pelo amor de Deus, Scooby-Doo. Bora, vai. A gente vai ganhar. Vitória. É vitória, mano. Vitória. Hello! Hello! Bom, Portuga. Vamos vencer. Vamos, vamos. Representa Portugal. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Neymar. Vamos. Ah, não, peraí. Ah! É Ronaldo. Boa, vai. Carrinho neles. Carrinho neles. Apertei o botão errado. Eu sou burro. É tetra. Boa, moleque. Aí. Não, Cristiano Ronaldo não, porque ele foi traído e foi pro fogaréu. Mas beleza, tamo... Vocês portugueses estão a ver a live. Concordo. Isso é por vocês. Valeu demais, Portuga. Afonso, você rebenta, velho. Não é Afonso, né? Não, é Simão. Ah, valeu. Tá de boa. Valeu, mano. Tu é mito, fi. Vai tirar. Deixa eu ficar... Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Ah, tá bem, tá. Aê, garotos, garotas. É assim que se faz. Cara, eu vou dizer o seguinte, Afonso. Essa partida foi em homenagem a todos os portugueses, do qual eu sou muito fã. Cadinho, assim, eu conheço. Eu não sei falar se eu vou fazer só para o português. Mas, beleza, para todos os portugais... Portugueses... E também para as... Clipem, clipem, clipem. Clipem isso aí, mano. Na live, pelo amor de Deus. E também, essa vitória eu vou me dedicar a Bruna Evelen. Ou Evelen. Bruna Evelen. Que deu sub aqui. Prime. Prime.